Um toque de cidadania na UMI Lorena. Presidente Lula sanciona a lei que cria o dia do rei Pelé. Guarda Municipal já opera com patrulhamento Guardiã Maria da Penha. Terça-feira, 2 de julho, Últimas Notícias começou. Boa noite. E o projeto Um Toque de Cidadania é retomado na UMI Bernardo José Maria de Lorena. A banda estudantil da UMI José de Anchieta se apresentou na unidade na manhã de hoje e animou a criançada. Os alunos da UMI Bernardo José Maria de Lorena tiveram uma manhã diferente e bem animada. A banda estudantil da UMI Padre José de Anchieta realizou uma apresentação na escola, marcando o retorno do projeto Um Toque de Cidadania, realizado pela FABAN, para a unidade. O maestro Luiz Carlos Araújo falou sobre a volta do projeto à escola. É um sonho que a banda viesse a ser retomada. É uma banda de tradição, como nós podemos ver as crianças alegres, cantando as músicas. Cubatão tem cultura e tem muita cultura. Queremos agradecer os vereadores com as suas emendas impositivas, que sem isso seria impossível. O secretário adjunto de educação, Mário Torres Filho, acompanhou a apresentação e destaca os benefícios da música na vida dos alunos. Esse projeto é um trabalho fantástico, que vem sendo realizado nas nossas escolas, despertando o gosto pela música em nossas crianças. E é um trabalho que vem sendo feito com tanto carinho, com tanto apreço. E o resultado que a gente vê em eventos como esse, o sorriso das crianças, a participação, a alegria, o sorriso, isso não tem preço que pague. A música desperta, aflora os sentimentos, traz a sensibilidade, o foco, a disciplina. Isso é fantástico, é fundamental. O vereador Afonsinho é um dos parlamentares que enviaram emendas ao projeto. Afonsinho falou da felicidade de poder ajudar projetos como o desenvolvido pela FABAN. Hoje é um dia muito feliz para mim estar aqui na Escola Lorena, iniciando aqui um trabalho da banda, da FABAN. Esse projeto que está vindo para cá agora, também para completar mais uma escola na nossa cidade, que vai fazer parte. A felicidade dessas crianças que estão aqui hoje sorrindo, cantando, isso traz muita alegria para a gente. E eu me sinto muito feliz. Eduardo dos Santos, de 11 anos, e Riquelme da Silva, de 10, gostaram da apresentação e querem integrar a banda Dolorena. E gostei muito, tipo, a banda tocou muito bem e vou querer participar. Queria agradecer aí que eles virem aí, gostei muito da banda, as músicas também dos instrumentos. Vou lá para participar depois. É, Cubatão é conhecido como celeiro de artistas. Nós estamos vendo aí os novos artistas em formação. Parabéns a todos. O presidente Lula sanciona a lei que cria o dia do rei Pelé. A proposta da Câmara dos Deputados homenageia o rei do futebol. O dia será celebrado na data que Pelé marcou o milésimo gol. A lei foi sancionada hoje pelo presidente Lula. O dia do rei Pelé será celebrado em 19 de novembro. A data simboliza a marca do milésimo gol do atleta do século. O projeto de lei, apresentado na Câmara dos Deputados, foi aprovado em dezembro do ano passado. De lá, o texto foi encaminhado ao Senado Federal, onde foi submetido à Comissão de Esporte. Em 11 de junho, o texto ganhou fase para destaques da atuação do Eterno Rei para o futebol, esporte e o Brasil. E você conhecerá agora um projeto que tem levado o esporte para jovens há mais de sete anos na nossa região. O Penta Jovem ensina várias modalidades, preparando novos atletas. A matéria é de Washington Luiz. Desde janeiro de 2016, o projeto Penta Jovem Embaixada Santista vem revelando talentos do meio esportivo. O pentátolo moderno é um esporte que envolve cinco modalidades diferentes. Esgrima, natação, hipismo, tiro e corrida. Denis Fonseca é o coordenador do projeto. O Penta Jovem é um projeto de 2016, a gente começou em Santos, depois nós fomos para Mongaguá, fizemos um trabalho lá também, junto com a Prefeitura. E ano passado, surgiu a oportunidade de estar vindo aqui para Cubatão, trouxemos o projeto em julho. Então vamos completar um ano de projeto para atender as crianças a partir dos cinco anos, de cinco a quatorze anos. A ideia inicial era ter umas vinte crianças, hoje estamos com quarenta, porque a procura foi grande. A molecada foi trazendo os irmãos, os coleguinhas da escola e foram gostando. Então inicialmente a gente começa com o biátolo, que a natação é corrida. E depois que eles já têm um tempo de prática e tudo, a gente acrescenta mais duas modalidades, que é o laser e a esgrima. Então a criança pode estar nos procurando. A gente faz um testezinho, marca um dia para fazer um testezinho, para ver se tem um contato com a água. Não precisa saber nadar, mas precisa ter um contato com a água, a criança que não tenha medo e tudo. A gente testa um pouquinho da aptidão física na parte de corrida, um pouquinho de exercício de coordenação. E aí a criança também fazendo a experimental, já dá para ver se gosta ou não gosta, mas normalmente gosta. Eles acabam ficando no projeto. Cláudio Gonçalves é mestre em esgrima, modalidade que está sendo bem procurada. Sim, está ganhando força. Nós temos atletas da esgrima brasileira que classificou para os Jogos Olímpicos agora para Paris, como também na esgrima em cadeira de rodas e como no pentátulo também. Então assim, a esgrima está crescendo muito. O projeto busca crianças de 8 a 14 anos de idade. Renê Castro Fernandes é responsável pelas atividades de corrida e natação. Eu fui convidada, esse projeto já está há um ano e meio, aqui em Cubatão, e eu fui convidada para fazer parte da iniciação. Então as crianças, o básico é saber nadar, pelo menos se locomover, tecnicamente a gente aprimora a técnica e fazer a corrida. Então a gente utiliza aqui o centro esportivo, muitas das vezes a gente utiliza lá a área do PIR, a Beira Mar, que está bem propícia para isso. E as crianças adoram. Em Cubatão, o patrulhamento Guardiã Maria da Penha já está operando, visando garantir a segurança das mulheres vítimas de violência. A Guarda Civil Municipal realiza visitas periódicas para verificar medidas judiciais em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Promotoria de Justiça de Cubatão. A cidade de Cubatão agora conta com o projeto Guardiã Maria da Penha, com a ação da Guarda Civil Municipal, reforçando o enfrentamento à violência contra a mulher. Um dos objetivos deste projeto é garantir que as vítimas tenham segurança e que as medidas protetivas sejam cumpridas. A operação acontece em parceria com as Secretarias de Assistência Social, Segurança Pública e o Ministério Público, facilitando assim a eficiência das ações, como fala o comandante Ricardo Alcaraz. O flagrante delito, a GCM, ela pode atuar no flagrante delito, porém o acompanhamento do projeto é a partir do Ministério Público, que é feito da Polícia Judiciária junto ao Ministério Público. E as vítimas que têm um pouco mais delicada, que o Ministério Público sente que precisa de um cuidado maior, encaminha para a Guarda. E assim a GCM começa todo um trabalho de entrevista e patrulhamento no endereço das assistidas. A Guarda, ela acompanha as medidas protetivas encaminhadas pelo Judiciário. Já aconteceu, inclusive, de dois dos agressores serem presos em flagrante por descumprimento de medida protetiva. E é por esse motivo que a Guarda faz o patrulhamento diário na Casa das Assistidas, nos endereços ali com vistas às assistidas. Os órgãos envolvidos do projeto é o Ministério Público, a Guarda Municipal e também o CREAS, que sempre está apoiando com as vítimas que precisam de psicólogo e também abrindo as portas para a gente fazer as entrevistas, as assistidas com os locais que são um pouco mais de risco para a entrada. O projeto aconteceu por meio de decreto municipal e, para humanizar o serviço, o Ministério Público capacitou a Guarda Civil Municipal para a realização dos atendimentos. O projeto Maria da Penha iniciou após uma conversa com o Ministério Público, promotora Juliana, e o ex-secretário de Segurança foi firmado o decreto em agosto de 2023 e, desde então, começaram as capacitações. O treinamento, o Ministério Público de São Paulo, ele forneceu para a GCM aqui de Cubatão um curso, esse curso teve duração de 3 dias, 4 dias, e, além desse curso de capacitação, eles fizeram outro curso online e a gente, entre as guardas, sempre temos o costume de fazer visitação entre guardas para agregar conhecimento. Segundo o comandante, a procura por ajuda das mulheres que sofrem algum tipo de violência aumentou depois deste projeto e ele fala como proceder em caso de qualquer tipo de agressão. A gente tem sido muito procurado pelas mulheres que não tinham conhecimento desse projeto e, com isso, elas estão se sentindo muito mais seguras. Elas se sentem mais seguras para denunciar. Antes, elas tinham medo de denunciar e, após a denúncia, elas não sabiam o que poderia acontecer com elas. Hoje, a gente consegue, através dos nossos patrulhamentos, a assistência do CRES, que é de suma importância com os psicólogos, e as medidas protetivas, sendo acompanhadas pela guarda, dar mais segurança para elas denunciarem. Caso a mulher se sinta acuada, em qualquer tipo de violência, não precisa ser só física, e sim violência psicológica, violência até de danos materiais, isso também conta como uma violência. Temos o canal 153, que pode ser chamado direto para a guarda, o canal 180, que é um canal específico para atendimento de mulher que sofre violência doméstica, e também o 190, que a Polícia Militar pode atender essa vítima. E o Mais Médicos terá novo edital com 3.184 vagas e direito a cotas. A divulgação foi feita pela Ministra da Saúde em rede social. Vamos agora à previsão. E o sol apareceu um pouco tímido hoje, mas foi bem mais quente que ontem. Vamos saber como fica o tempo na quarta-feira. Música A quarta-feira amanhece ensolarada, com aumento de nuvens no final do dia. Os termômetros sobem, com mínima marcando 17 e máxima 27 graus. Venta leve durante todo o dia, e a umidade relativa do ar tem variação entre 59 e 85%. E chegou a hora do esporte. E no apagar das luzes, o Santos ganha da Chapecoense e chega ao G4 da Série B. Num finzinho do jogo, o Santos ganhou da Chapecoense na Vila Belmiro e retornou ao G4. O gol da equipe foi feito em casa. Matou Xavier, de 17 anos, estreante da noite, fez a jogada que gerou o escanteio. Na sequência, o lateral esquerdo Souza, de 18 anos, cobrou o escanteio na primeira trave. O William Bigode fez o gol solitário da equipe da Vila Belmiro. Já nos bastidores, muita agitação. Lucas Pires, que estava emprestado ao Cádiz da Espanha, nem volta ao Brasil. O lateral esquerdo, de 23 anos, foi vendido ao Burnley, da Inglaterra, por 2,5 milhões de euros mais bônus. Amanhã é dia de Câmara Esporte. E seguindo o clima olímpico, o Washington Luiz bateu um papo descontraído com um esportista que marcou seu nome na história do Esporte Olímpico Nacional. Quer saber quem é? Assista o Câmara Esporte amanhã, a partir das 4 da tarde. E o Últimas Notícias de hoje fica por aqui. Esperamos vocês amanhã, aqui na TV Câmara de Cubatão, a partir das 18h15. Música 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 Legenda Adriana Zanotto